Hoje eu vou apresentar para vocês o meu novo bumerangue, Capunjo. Um belíssimo bumerangue tradicional, com o voo característico de ser bem baixo, bem redondinho. Em homenagem ao primata da Tanzânia, Rungo Ecebus Capunjo. Originalmente esse primata foi descrito em 2005, apesar de ter sido descoberto em 2003, sobre o nome Lofo Ecebus Capunjo, do mesmo gênero dos Mangabeis. Em 2006 foi feito um estudo molecular, onde se elevou ao nível de gênero Rungo Ecebus Capunjo. Foi encontrado ele lá no monte Rungue. Então Rungo Ecebus significa macaco de Rungue. Então é um belíssimo bumerangue, em homenagem a esse primata. E ele tem o formato exato, característico desse grupo, que é justamente esse topete. Isso aqui foi traçado exatamente em cima da cabeça do primata. Eu vou mostrar para vocês hoje, orgulhosamente, o voo desse bumerangue. Hoje o vento está muito forte. Vou mostrar para vocês que esse bumerangue aceita muito bem esse vento. O voo baixo, circular, conforme eu disse, o vento está bem forte. Esse bumerangue é um bumerangue que resiste muito bem a vento. Hoje está uma ventania absurda aqui na praia. Não sei se você vai captar o barulho do vento aí. O bumerangue não precisa de força, só precisa de giro. Vou mostrar para você, nada de força, só giro. Ele tem o voo baixo. Vamos tentar jogar esse bumerangue agora, nessa ventania. Um abraço, Ronaldo Alperim.